Vai ser salve salve rapaziada, Didi Adalberto, diretamente da Vida Ciri, Baixada Santista, São Paulo, Coletão Brasil, tá ligado? Bom, só no aquecimento aqui no MPC, eu tô aprendendo a mexer ainda, não tenho muito tempo, trampo também, direto, Itaúcho, beleza? Só no aquecimento aqui, que daqui a pouco tem bailar em centro a 10 junto com o Vini Fandangos lá no Viva Brasil, então vambora? Viva o Leonardo, meu sobrinho enviado, se liga. Só no aquecimento, tá? Viva o Leonardo, meu sobrinho. 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 Obrigado.